Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a segunda sessão do treinamento de março de 2023 do NFCore, certo? Então, vou compartilhar aqui a matéria com vocês. Ontem a gente teve a primeira sessão, certo? A primeira sessão desse treinamento. Fazer um recap aqui rapidamente, lembrando que tem em cinco idiomas. Essa é a sessão em português, mas todas as sessões, as quatro sessões, os quatro dias, você vai ter ela disponível em português, inglês, francês, espanhol e hindi, certo? Então, a questão em português. Já falamos sobre isso aqui ontem, mas em resumo, ontem, na primeira sessão, a gente teve uma introdução muito rápida, sim, sim, muito profunda, sobre o NextFlow e o projeto NFCore. Teve uma apresentação mais aprofundada sobre o NextFlow em si. Hoje vai ser um dia que vamos falar um pouquinho mais do NFCore, mas teve sobre o NextFlow ontem. Um pouquinho do NFCore e aí nós começamos o material de treinamento, que foi esse material aqui, certo? training.nexplore.io A gente entrou aqui, colocou para português e a gente pegou essa primeira sessão aqui de bem-vindo, configuração do ambiente, introdução e um pipeline simples de RNA-seq, certo? Então, foi o que a gente viu ontem. Hoje, nós vamos ter um foco muito maior no projeto da NFCore, nas tecnologias da NFCore, nos pipelines da NFCore, certo? Então, vai ter aí uma introdução ao projeto, como você navegar no site, encontrar as informações, um pouquinho de como utilizar as ferramentas do ponto de vista do usuário, depois como utilizar as ferramentas do ponto de vista do desenvolvedor, de quem está criando ou editando, atualizando, adaptando um pipeline. E o último subcapítulo de hoje, digamos assim, vai ser sobre módulos e subworkflows do NFCore. E aí, a gente encerra esse dia de hoje, essa segunda sessão, certo? Amanhã, nós vamos voltar para aquele material de treinamento que a gente não vai usar hoje, certo? Aquele training.nextflow.io que a gente não vai usar hoje. Amanhã, a gente retorna para ele para falar de dependências de containers, canais, processos e operadores, introdução ao Groove, modularização. Assim como ontem, eu mencionei, hoje eu vou repetir agora. Em vários momentos, nós vamos pinçar alguns conceitos e algumas ferramentas. Eu vou falar, pessoal, apenas vejam como está funcionando. Beleza? Entendam a parte prática disso. Mas saibam que amanhã que a gente vai, de fato, entender em mais detalhes. Então, vou falar algumas coisas hoje. Nessa parte, principalmente aqui no final, que eu falo de módulos e subworkflows hoje, eles vão ver módulos e subworkflows. Mas só vão entender, de fato, em detalhes no final do dia de amanhã, nesse capítulo do material de treinamento e modularização. O dado impede você de checar o material. Ele está público, mas se quiserem seguir a ordem, aguardem um pouquinho que vai ser melhor ver após ter visto de forma prática o que isso significa, certo? E aí, no último dia, nós continuaremos o material de treinamento, certo? Training.nextflow.io. E vamos ver a parte de configuração, cenários de implantação, cache de resíduos, solução de problemas, introdução ao Nextflow Tower, que é uma tecnologia muito interessante, certo? Reforçando, vamos sempre, sempre possível, poder fazer algo prático. Nós vamos utilizar os ambientes do Gitpod, que são máquinas virtuais no seu navegador web, onde você pode entrar como um site, tem tudo instalado e configurado pronto para você usar e praticar. É o perfeito de treinamento nesse tipo de ambiente. Então, vamos continuar usando o Gitpod hoje e amanhã, e no posterior, nas quatro sessões. Está aqui o link, que eu sempre estou repetindo, né? O training.nextflow.io. Lembrando que as dúvidas, tem vários canais do NF4, inclusive tem um canal de ajuda, um help lá. Tem um canal que é o Region Latino América, para perguntas em português e espanhol. Vocês podem perguntar em qualquer canal, inclusive nesses. Só que, durante essa semana do treinamento, eu recomendo que vocês perguntem nesses canais específicos criados para isso, certo? Aqui, no caso, seria esse aqui do português. Porque tem pessoas que estão especificamente recebendo atenção nesses canais para ajudar vocês. Então, embora você possa perguntar em qualquer canal, e provavelmente receberá ajuda em qualquer um, dado que seja do tópico que você está procurando, eu recomendo, nessa semana do treinamento, utilizar esse canal, certo? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no site, certo? Do NFCore. E vamos fazer um passeiozinho, para vocês entenderem tudo o que tem aqui dentro, certo? Então, tem algumas informações aqui que eu mencionei no primeiro dia, na apresentação, nos meus slides, que eu fui bem a fundo sobre o que é o Next Plan NFCore. Não em termos de profundidade, de detalhe, mas de amplitude, de falar de várias coisas ao mesmo tempo relacionadas. A gente viu que pipelines são otimizados, feitos para funcionar em vários ambientes diferentes, testados, tem artigos científicos utilizando eles, citando para você ver o quão utilizado é um pipeline. Eles têm documentação, eles têm automação de controle e de teste. Então, sempre que tem uma nova versão do pipeline, automaticamente ele é testado, para garantir que nada quebrou, que não tem nenhum novo bug sendo inserido, certo? Isso a gente conta com o patrocínio da Amazon e da Microsoft, que dá esses ambientes na nuvem com recursos deles, para a gente fazer esses testes, certo? E assim como o próprio grant do CDI, do Channel, do Quebec Foundation Initiative, que financia em parte o NFPore e até o Next Flow, certo? Também, como eu falei, ferramentas e templates, modelos de como desenvolver esse pipeline com as melhores práticas, sigamos os gold standards. Então, tudo isso reforçando aqui, a documentação e tem esses módulos empacotados, os próprios pipelines são, de certo modo, empacotados e isolados, tem essa busca de portabilidade e reproducibilidade. Nós temos vários releases, versões novas, os pipelines, mas tem as status, são mais confiáveis. E Cloud Ready, os pipelines do NFPore estão sempre prontos para serem rodados localmente, no cluster da sua instituição, mas também na nuvem, principalmente na Amazon. A gente está trabalhando agora para levar isso para outras plataformas de nuvens. Então, a ideia é que não é ser apenas mais um arquivador de pipelines, se você joga pipelines lá, o objetivo não é esse. O objetivo é desenvolver com a comunidade, ter uma base em comum para que fique fácil, que possa se ajudar em obter os modelos, as melhores práticas, as ferramentas, certo? E a ideia que eu reforcei muito que é de colaborar e não duplicar. Então, ah, eu estou aprendendo a utilizar as ferramentas do NFCore, Marcel, eu vou criar um pipeline e oferecer como doação para o NFCore. Antes de começar a trabalhar nisso, chega junto, da gente conversa, fala, estou pensando em fazer um pipeline assim, acessado, não sei se tem interesse, porque pode ser que já exista um pipeline muito parecido, e como a gente não é a favor de duplicar, dobrar os esforços, repetir esforços, com pipelines muito parecidos, a gente não vai ter como aceitar esse teu pipeline. Então, logo cedinho, antes de começar a tomar na massa, já conversa com a gente, olha, tenho esse interesse de ter um pipeline assim, quero saber se vocês querem que ele seja parte do guarda-chu de pipelines do NFCore, e aí a gente conversa, certo? O NFCore, ele é uma ferramenta independente do NextLow, certo? Vocês estão vendo aqui que para instalar, ele é um pacote do Python, então você pode instalar com o PIP, que é um software para gerenciar pacotes Python, certo? Então, você consegue instalar o NFCore com o PIP, aqui a gente viu ontem que é uma linha de comando muito simples para instalar o NextLow, Os dois já conseguem utilizá-los juntos para fazer o que você quer, certo? Então, as informações aqui, beleza, a gente pode ver uma lista completa aqui de todas as empresas e instituições que utilizam o NFCore ao redor do mundo, vocês vão ver aqui que tem em vários lugares do mundo, essa lista é um pouco desatualizada, né? tem em lugares do Brasil já, mas vejam que tem gente, assim, CRG, que é um circulação genômica muito famoso em Barcelona, o Cancer Research UK, você vai ter o Sanger Institute, o Francis Crick Institute, o Kibik na Alemanha, você vai ter aqui até o NDI na Suécia, você vai ter o Instituto Curie na França, que eu dei aqui, New York University, aqui o Instituto Curie, enfim, Berkeley, você vê vários locais de SLS que utilizam o NFCore regularmente, certo? Beleza, voltando para a parte inicial aqui, de página em página, né? Então, clicando aqui em Pipelines aqui em cima, você consegue ter uma lista de todos os Pipelines, certo? Do NFCore, então você vê que já existem 47 com versões estáveis, que é um grande marco para a história do desenvolvimento do Pipeline, mas tem vários que estão em desenvolvimento e que foram arquivados, né? Ou substituídos por outros, os autores não quiseram continuar o desenvolvimento, é uma coisa desse tipo. Aqui está em ordem de conversão, mas pode ser mais estrelas do GitHub, ordem alfabética, certo? Pegar, por exemplo, estrelas, acho que é a RNA-Seq que tem mais estrelas no GitHub. Então, aqui é um Pipeline, certo? Você pode fazer uma busca também, ah, eu quero trabalhar com ventilação, tem esse Pipeline aqui de ventilsec. Ah, Atacsec, e aqui alguns que trabalham com Atacsec. Single Cell, você vai ter esse SmartSag aqui, você pode ter o próprio RNA-Seq também tem aqui, o Small RNA-Seq, assim, você também tem aqui Single Cell RNA-Seq, assim, então você coloca algumas palavras-chave e você consegue encontrar o seu Pipeline que mais está alinhado com o que você está procurando, certo? Bora pegar aqui o RNA-Seq, que é um bem famoso, um dos mais famosos, né? Até por ser uma análise muito comum, a gente tem algumas palavras-chave, certo? Uma descrição dele, a última versão, né? e ela foi publicada dois meses atrás. Bora clicar nele aqui, por exemplo, um pouquinho. Então, entrando aqui, você tem a página do Pipeline, certo? Ele tem toda uma introdução aqui do que que é esse Pipeline, as ferramentas, se tem algum vídeo online sobre esse Pipeline, certo? A gente tem um projeto chamado Bytesize Talks, que periodicamente, a cada 10, 15 dias, tem uma palestra de 20, 30 minutos, 15, 20, 30 minutos, onde alguém contrafalar sobre alguma coisa. Então, quando tem um Bytesize Talks no Pipeline, ele já aparece aqui do lado. Então, o doutor Patial, ele deu essa palestra aqui sobre o Pipeline RNA-Seq, do NF-Core, certo? Você pode clicar para assistir aqui. Aqui tem rapidamente com o Hot Dice Pipeline, com o programa de linha do comando, né? Do NF-Core, com o NextFlow e com o Tower, que é outra ferramenta que a gente vai ver mais para o final desse treinamento, certo? Algumas informações aqui de estatística, sobre o Pipeline. Então, a atualização foi um dia atrás, certo? Tem três Power Requests abertos para quem entende de versionamento do código. São pedidos de modificação, certo? No código, alguém fez uma melhoria que ia acrescentar a base padrão, né? Pessoas que já colaboraram com esse Pipeline, então tem vários aí que vocês podem ver. E aqui, você tem um sumário do Pipeline, geralmente vários deles vão ter esse gráfico de metrô, esse Subway Plot que eles chamam. Você tem aqui cada bolinha sendo uma etapa, os diferentes métodos que podem ser utilizados, que o Pipeline, ele pode ter vários modos de funcionamento, né? Com um alinhador, com outro, com tal versão, enfim. Aqui você vai ter esses passo a passo, né? Explicados, quais são as ferramentas, aqui um comércio rápido, né? Digamos assim, de como utilizar a versão necessária. São várias informações aqui do Pipeline em si, né? Documentação, crédito, então, qual for as instituições que estiverem envolvidas no desenvolvimento desse Pipeline. Se você quiser citar, então aqui tem um DOI para você citar no teu artigo, para você estar utilizando esse Pipeline, certo? E tem, inclusive, o paper do projeto NFCore, que a gente recomenda que cite também. Voltando aqui para a parte de cima da página, como eu falei, sempre que tem uma versão nova de cada Pipeline do NFCore, eles são automaticamente testados na nuvem. Então, clicando aqui nesse AWS Results, você consegue ver os resultados desse Pipeline que rodou com sucesso na nuvem da Amazon. Eu consigo ver como se for com método com Star e com Salma, né? Eu clico aqui, vou ver alguns arquivos aqui. Isso aqui é o que a gente viu ontem, o Publish Year, que eu escolho um diretório específico para colocar os resultados que me interessam e não os arquivos intermediários que estão naquela pasta Work. Então, eu posso vir aqui no Mode QC. Isso aqui, o Report, né? se eu consigo abrir aqui. Ah, ele abriu aqui embaixo, na real. Demorou um pouquinho. Então, a gente viu ontem do Mode QC, aqui eu vejo com bem mais amostras, um teste um pouco mais real, várias informações, certo? Várias ferramentas foram utilizadas. Então, isso aqui é uma execução, um run de teste, mas ainda assim não tão distante do real, com várias amostras, com várias ferramentas e assim por diante. Então, todo o Pipeline do NFCore, ele vai ter essa aba aqui, o Result, para você ver os resultados, certo? Tem aqui a documentação de uso, isso aqui é um pouco menos sobre o que é o Pipeline, mas como utilizá-lo, então quais são os parâmetros, como você deve informar onde estão as amostras, os dados, para que o Pipeline funcione, certo? as opções dele, aqui você pode utilizar o Star para alinhar, ou utilizar o Salmon, que é o seu alinhador, o High Set 2, enfim, ele vai mostrando as opções de quantificação, então são várias informações de fato, como utilizar o Pipeline, certo? Boas dicas, como você pode atualizar, enfim, várias informações, quem vai utilizar, ah, eu quero utilizar, você vai utilizar esse Pipeline do NFCore, o RNASIC. Beleza, a primeira coisa que eu recomendo é ler toda aquela primeira página, certo? Aqui, no topo, o Introduction, ler esse Usage Docs, e na verdade, ler tudo, né? Investigar um pouco essa pasta de resultados, em parâmetros, ver cada parâmetro que ele tem, certo? O que é obrigatório, por exemplo, tem que dar o parâmetro de um diretório para salvar os resultados, senão ele vai dar um erro e falar, não posso usar o Pipeline, que você não deu um diretório de sair, então você tem que dar esse diretório, isso é requerido, né? Outros, nem tanto, mas tem várias, como vocês podem ver aqui, aí você vai baixando, ele vai expandindo aqui todos os parâmetros relacionados aqui a Yomai, por exemplo, por exemplo, aqui em relação a filtragem de leituras, né? Vai descendo, a opção de alinhamento, certo? Você pode pular, então, ah, eu não quero utilizar o Qualimap, é só usar o parâmetro traço-traço, skip Qualimap, certo? Algumas opções genéricas, e tem também os parâmetros escondidos, né? Você pode colocar aqui, ele vai te mostrar alguns parâmetros que, apenas para não poluir tanto essa grande conta de parâmetros, né? Você consegue ver clicando aqui. Aqui é um pouco de documentação sobre a saída, certo? O que realmente lhe ajudar a interpretar as saídas desse pipeline, então vai ter aqui essa última sessãozinha aqui, Output Docs, e algumas estatísticas aqui, certo? sobre o pipeline em si. Então, de cada versão, foi dois meses atrás, três meses atrás, um ano atrás. Então, o pipeline que há cinco anos que ele é desenvolvido, né? Aqui você consegue ver quantas estrelas tem no GitHub, quantas vezes foi forcar, foi o próprio repositório, número de commits, contribuidores, certo? Aqui em relação a clones. Então, você vê várias estatísticas, né, de contribuidores sobre o pipeline em si. Lembrando que a todo instante, enquanto eu vejo a documentação, eu posso aqui mudar a versão. Então, vamos voltar aqui para essa parte de introdução. Essa aqui é a documentação de introdução para a versão, a última, que é essa 3.10.1. Se eu for para 2.0, já muda, né? Era um outro pipeline com outras ferramentas às vezes. E ele avisa, ó, essa página é para a versão antiga do pipeline. A última estável é essa aqui. Então, idealmente, sempre procuro utilizar a última estável porque tem correção de falhas, né? Ferramentas mais modernas, as suas versões atualizadas e assim por diante. Essa aqui é a página do pipeline, a gente viu, brincou um pouco com a RNASIC, mas como eu falei, eu posso ver aqui para o Tax Profiler e, mais uma vez, tem tudo que a gente estava vendo. Então, todos esses pipelines vão ter, ao menos os estáveis, todos esses campos, essas páginas preenchidas. Eu cheguei a falar um pouco de módulos, certo? Eu estava com 700 e poucos módulos no slide, eu falei que tinha passado de 800 já. Então, aqui, tem 834 módulos hoje prontos para serem utilizados e muito parecido com o pipeline, cada um tem sua página, né? Então, eu vou vir aqui o SumTools, que é um módulo muito conhecido. SumTools, está aqui ali. Então, eu clico nele e ele tem várias, embaixo de uma ferramenta, ele tem várias ações que você pode fazer com ele. Então, aqui eu tenho um módulo do SumTools para ampli-con-chip, para ban-to, esse aqui é bem simples, é um módulo que usa o ban-to-fq do sustentador para converter sum, ban e cron-file arquivos, esses formatos para o FASC-Q, certo? Formato FASC-Q. Então, eu posso clicar aqui, vamos ver um pouquinho mais sobre esse cara. Ele vai mostrar a descrição, que a gente acabou de ler, o autor, certo? Como instalar, tem um comando pronto aqui para você copiar e colar o seu terminal e instalar esse módulo para o seu pipeline. Tem a cama que vamos ver hoje ao longo do dia como fazer isso. Mas ele mostra, esse módulo, que nem ele mostra, são processos, são etapas do pipeline. essa etapa, esse processo, ele vai receber uma variável de meta, que vai ter, por exemplo, um ID daquela amostra, e se é single end ou per end, certo? Para quem é de informática, para quem não é de informática, isso tem relação com como o arquivo está, como os dados estão organizados, certo? Ele vai ter um outro campo que é input ban, que vai ser um caminho para o arquivo nesse formato. Ele vai ter um parâmetro chamado split, que é um booleano verdadeiro ou falso, e aqui ele explica o que isso significa. e para a saída vai sair o ID, vai sair versão, vai sair as letras, enfim, tem essa explicação aqui. E aqui ele fala sobre a ferramenta, que é o Sound Tools, para que a licença, de uso, a licença MIT, para cada módulo que o Sound Tools, vamos ver, outro do Sound Tools. O Sound Tools, aqui o data. Mais uma vez, vou clicar, ele vai mostrar as entradas são diferentes, as saídas são diferentes, as expressões são diferentes, porque é uma outra função daquele pacote, certo? Então, para todos os módulos tem isso. Boa parte das ferramentas que você imaginar, principalmente da área científica, já deve ter um módulo aqui, certo? Então, são vários softwares, aqui tem softwares que, como o BAM aqui, vai ter, são palavras-chave, né? Então, são vários ferramentas aqui que tem essa palavra, que tem relacionada com essa palavra-chave, BAM, o que tem relação? Com relação à cobertura, com relação ao FastQ, a índice, enfim. Então, pelas palavras-chave, você consegue identificar o que você está procurando, certo? Então, esses são os módulos. Tem aqui a parte também de ferramentas, que aí, no caso, tem relação com o NF Core Tools, que a gente fala, que é um programa de linha de comando, NF-Core, que lhe ajuda a desenvolver o pipeline, utilizar, configurar, enfim, o mar de coisa ele faz, vamos ver isso hoje, certo? Aqui ele ensina como instalar o NF Core Tools, você pode utilizar o Conda, aquele gerador de pacote que a gente viu ontem, que instala, atualiza, cria ambientes isolados, você pode usar o Conda para instalar o NF Core, você pode usar o PIP também, como o NF Core é um pacote em Python, você pode usar o PIP, que é um gerador de pacote em Python para instalar o NF Core. Então, ele pode baixar uma imagem que já tem uma imagem do Docker que já tem o NF Core instalado dentro e aí você executa essa imagem no modo interativo, entra no container e consegue utilizar. Então, tem vários modos que você consegue utilizar, mas o que tem que ficar claro nesse momento é que o NextFlow é uma ferramenta, um software, e o NF Core Tools é um outro software que te ajuda a trabalhar com o NextFlow, certo? beleza. Beleza, aqui em documentação, tem bastante documentação de como utilizar os pipelines, o NF Core Tools e por diante, bora deixar isso aqui um pouquinho de lado por um tempo. Em eventos, a gente tem sempre uma página atualizada com todos os eventos, então, atualmente a gente sabe que está acontecendo o treinamento de março, que vocês estão participando agora, o horário, tudo aqui, mas tem, por exemplo, o pipeline HGTSec vai ter uma palestra dia 21 de março, parte do ByteSize, dada pelo Dr. Leskai, da nossa cidade de Padre, vai falar um pouquinho sobre o pipeline. Final de março, vai ter o Hackathon, que estão todos convidados a participar desse Hackathon, eu falei um pouquinho ontem também. Em relação a eventos passados, teve recentemente uma palestra sobre a função patch do NF Core Tools, que a gente vai ver hoje, do Models Patch, vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes teve uma palestra sobre o NF Core Mag, que é um outro pipeline, enfim, aqui você consegue ficar sempre atualizado das palestras, dos eventos, dos encontros do IA, isso é o que está acontecendo no mundo do NF Core, na Explore, geralmente está por aqui, certo? Aqui em sobre, você vai ter um pouquinho sobre o NF Core, não sei se você vai tomar uma água aqui. Então, nessa página tem um pouquinho sobre o NF Core, o que inclui até o código de conduta, de como você deve se portar na comunidade, nesses treinamentos, nesses ambientes, certo? o Core Team, que é uma espécie de coordenação do projeto, perdão, uma sessão de alumni, pessoas que participaram, foram muito importantes no projeto, mas não participam mais, e nós temos os times de propósitos específicos, Tem um time de mantenedores, são pessoas que mantêm para ir para lá do NF Core, trabalham, enfim, contribuindo com o projeto em si, você vê que tem gente aqui do mundo inteiro, de empresas, academia, de vários lugares diferentes, vários países diferentes, certo? Tem um time de outreach, que é para organizar eventos, palestras, treinamentos, esse tipo de coisa, tem um time de segurança, se sentiu assediado, assediada, não acha que, acha que é alguma coisa na conta do mundo como deveria, você pode entrar em contato, certo? com essas pessoas aqui. Mais uma vez, aproveita para agradecer o CZI pelo financiamento, no impacto do NF Core, assim como o próprio SciLife Labs, SciLife Labs Data Center, o AWS, a Microsoft, como eu falei, tem um pouco da história, então, uma visão rápida, assim, do site do NF Core, vamos voltar para agora a parte da documentação. Ah, lembrou aqui só uma coisinha, que sobre, além do, tem aqui, a parte de comunidade, certo? Você vai ter algumas informações sobre a comunidade, então, algumas cais aqui de alguns contribuidores, algumas organizações, tem aqui, beleza, alguns testimonios, né, pessoas falando da experiência, de ter contribuído, participar de alguma coisa do NF Core, você tem a parte de estatísticas aqui, tem várias e várias estatísticas relacionadas ao projeto, certo? demora um pouquinho para carregar a página, mas, mas bem. Então, aqui vocês vão ver o número de usuários do Slack, né, que é a plataforma que a gente utiliza para conversar, se planejar, responder perguntas, contribuidores no GitHub, mais de mil contribuidores, seguidores no Twitter, e aí tem vários gráficos aqui, né, você vê que o crescimento, ele está se acelerando, e o número de usuários, mesmo ativos é um número razoavelmente grande, certo? Enfim, várias estatísticas aqui, vocês podem ver com mais calma depois, que em relação à contribuição por indivíduo, então, o Patel aqui, ele é, o Patel aqui tem mais, com business pipelines, né, enfim, bastante gente que faz muitas contribuições, aí que tem comits para pipeline, aqui em laranjinha, no repositório, em outros repositórios do cliente NFCore, tem várias coisas diferentes, né, voltando aqui para o about, você tem também as publicações, né, que vocês podem ver, publicações relacionadas com o NFCore, que mencionaram, o NFCore aqui, no caso, que utilizaram as publicações dos pipelines, né, em si, então tem pipelines que só o desenvolvimento deles rendeu publicações, vocês podem vir aqui, o mentorship está acontecendo, isso é um projeto do NFCore que a gente tem, certo, então, duas vezes por ano, a gente financia alguns profissionais experientes em NextFlow para mentorarem indivíduos que estão querendo aprender o NextFlow, ou querem fazer, ou sabem um pouco, mas precisam de apoio para desenvolver algumas atividades, então, a gente está no segundo round agora, acontecendo, certo, esse ano, essa edição foi muito interessante, porque a gente teve pela primeira vez uma participação maior de indivíduos da América Latina e Caribe, então, hoje, na mentoria, eu acho que se brincar um terço, é todo de pessoas, pessoas do mundo inteiro, um terço dos participantes, eles são da América Latina e Caribe, né, se levar em conta que são pessoas que são daqui, mas não estão mais daqui, o número ainda aumenta, então, tem hoje a Ana Bela Trigui, lá na Argentina, tem, esqueci o nome dela, agora que está no Chile, tem duas pessoas no Brasil, tem, enfim, tem bastante, uma participação bem interessante, né, são poucas pessoas que são mentoradas, que tem um custo para isso e tudo mais, mas tem bastante gente proporcionalmente aqui da América Latina e Caribe. Então, aqui falam um pouco sobre essa mentoria, como é que funciona os pré-requisitos e tudo mais, o terceiro round, ele vai abrir agora primeiro de abril, então, quem quiser participar, vai ficar de olho, é uma seleção, a gente sempre tem mais de 100 pessoas que se candidatam, no final, entre 4, 5, 15, acho que esse ano foram 13 pessoas que foram selecionadas para serem mentoradas, então, um número pequeno, certo? Então, na aplicação, aproveitem assim para explicar bem o que querem fazer, o que querem alcançar, né, com essa mentoria, como vocês pretendem, após ser mentorado ou mentorada, falar sobre o NefCore, se você quer dar curso da sua região, é fundamental anexar o currículo que muita gente não anexa, então, você tem que realmente preparar uma aplicação boa, porque a concorrência é muito grande, certo? O código conto aqui, ele vem com mais informações, né, com relação a lidar com todo mundo com respeito, e o Join NefCore, que eu tinha esquecido de falar que é fundamental, como foi, ah, eu quero participar mais do NefCore, como é que eu faço, é seguir o canal do YouTube, a gente tem conta no Mastodon e no Twitter, a gente tem a página do projeto no GitHub, e o Slack é fundamental, que é onde boa parte das conversas, dos diálogos, eles ocorrem, certo? Então, só clicar aqui que você vai conseguir o convitezinho para entrar no Slack. Vamos agora para Docs, essa parte eu dei uma puladinha, como eu falei, aqui tem documentação de várias e várias coisas, vamos aqui embaixo, onde tem Tutorials, vai em NFCore Tutorial, então, vamos lá clicar aqui, certo? Perdão, perdão, errei, vai aqui em Creating Pipelines with NFCore, Tutorials, o segundo, então, de novo, clica em Docs lá em cima, desce até lá embaixo, quando abrir a página, e vai aqui em Tutorials, Creating Pipelines with NFCore, Create Pipelines com NFCore, clicou aqui, e você vai ter um tutorialzinho que a gente não vai usar, assim, olhando aqui para ele, vamos fazer o que, vamos abrir o Gitpod, que nem ontem, e trabalhar lá dentro, então, vamos clicar aqui em Launch Gitpod, clicando em Launch Gitpod, vocês vão ver que o endereço, na barra de endereço aqui em cima, é igual ontem, é o gitpod.io, barra, jogo da velha, e o endereço do repositório do GitHub, que aqui é o repositório do NFCore Tools, certo? Ele vai começar a criar aqui a máquina virtual, vou aproveitar para tomar uma agulha, ela é um pouquinho diferente do que a gente viu ontem, não vai aparecer uma página aqui com treinamento, certo? Ele está instalando algumas coisas aqui, vou aguardar, mas como ontem tem vários arquivos aqui, a gente consegue ver no explorador, aqui apenas falta sobre a extensão que a gente colocou para ajudar a trabalhar com o git, mas vou me ignorar por um instante. Beleza, eu vou dar aqui um command L, um control L aqui para eu limpar a tela, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar mkd, que é um comando do Linux para criar uma pasta, para criar uma pasta training, e bora entrar nela com o comando cd. Beleza, entrei, tem nada dentro. Antes de tudo, como ontem, nós temos tudo que a gente vai precisar já instalado, então o dock ele está instalado aqui, você pode apertar o dock para mostrar as opções, o next flow está instalado, vou aumentar um pouquinho a tela, acho que vou ter ficado um pouco pequena, beleza. Então o next flow aqui ele vai mostrar também que está instalado, digitar um, apagar com o control L de novo aqui, NFCore, ele vai também mostrar que está instalado, está tudo instalado já, nos links que eu mostrei de documentação, ele ensina a instalar, mas aqui está tudo instalado para você não perder tempo brigando com o computador e poder desejar acompanhar o treinamento. Então a primeira coisa é para instalar um NFCore traço, traço, version, eu quero ver a versão do NFCore que está instalada, é a versão 2.7.2, beleza, Márcio. E a do next flow, como a gente viu ontem, o traço, o traço, ele é parâmetro de pipeline, quando é um parâmetro do next flow é só um, então vai ser traço, version. Eu posso apenas instalar next flow e remostrar aqui os comandos, menos v version aqui, então pronto, version. A versão do next flow ela é a 22.10.1, beleza. Como eu falei lá, a gente pode instalar o NFCore com o PIP install, NFCore, ou com o PIP install NFCore, mas aqui já está instalado, a gente não vai fazer isso. Beleza. Ah, Márcio, eu não usei o NFCore. Beleza, só aqui o NFCore traz traço help. Subi um pouquinho para ver mais coisas. Ele vai te mostrar todos os comandos que tem do NFCore. Vamos fazer aqui esse list. Eu quero listar os pipelines do NFCore disponíveis. list. Então, NFCore list. Ele vai perguntar, mas você quer saber aonde, remoto ou local? Aqui ele já pega o remoto porque não tem nada local. Então, aqui, última vez que eu puxei um pipeline, eu nunca puxei nenhum. A versão que eu tenho, enfim, não tem muita informação porque não tem nada aqui. Então, quando eu falo o seguinte, eu vou pegar o RNC que a gente estava vendo, da um NFCore, pool. Aliás, agora antes, eu vou ver aqui de novo o help. Então, take list, launch, download. Eu quero dar, antes de aprender o next flow, eu consigo, com o pool, baixar um pipeline. Então, vou baixar aqui, NFCore barra, RNASync. Eu vou dar esse comando aqui para dar o next flow para baixar esse pipeline, NFCore, RNASync. Aqui, por padrão, como eu não falei nada, ele vai buscar no GitHub, que de fato, é onde se está. Então, vou dar aqui o next flow pool, vamos baixar, ele vai procurando, check-ins, tudo ok. Beleza. Vou dar um NFCore list aqui. Opa, ele falou, você tem o RNASync aqui. O CELDIS baixou agora, a versão é essa e ela é, de fato, a outra estável. Você pode utilizar, deixa eu ver aqui, NFCore class-help. Também tem assim, deixa eu ver aqui, virar o recall. É, de fato, seria com o next flow mesmo. Beleza, baixei. Eu posso agora, não, eu quero baixar uma outra versão. eu fiz assim, né, para baixar o RNASync. Mas eu vou usar esse menos R aqui, de revisão, e quero baixar a primeira versão estável que esse pipeline, o RNASync teve. Então, vamos lá, next flow pool, para baixar, o NFCore RNASync, menos R de revisão. Não tem essa revisão, para botar, sei lá, vamos voltar lá no site. Vamos ver aqui, pipelines, RNASync, está nessa versão aqui, que a gente viu. Vamos para 2.0. Então, 2.0. Então, beleza. Agora, eu baixei o RNASync do NFCore, vai ser 2.0. Se eu der o NFCore list, ele, ó, última vez que você baixou por aqui, mas a versão não é a última estável, ele é 2.0. Então, ah, eu quero a última, então, vou fazer assim. Vou dizer o nome. Ainda assim, acho que ele, agora tem que dar o, 3.1. Vou lá, revisão que eu quero. dar um, ops, dar um NFCore list, e ele mudou a versão. Não foi a última, ainda assim, porque a última é 3.0.1, Vamos aqui, 3.0.1. Marcel, onde que você aprendeu esse parâmetro, menos R? Então, aqui, deixa eu baixar aqui que eu vou mostrar. Então, dá um NFCore list de novo, aqui, é a última. Então, a gente pode sempre dar o nextflow, traço H, ou apenas estar nextflow, ele vai mostrar todos os parâmetros, né? Então, aqui, eu posso dar um run, menos H, e vai ser aqui, menos R, de revisão. Então, é a revisão do projeto que você quer baixar. Aqui, no run, mas na verdade, eu estava usando o pool, né? Então, é nextflow, pool, espaço, menos H, e vai mostrar os parâmetros do pool. E aqui, ó, menos R, aqui, é o menos Hub, é o que fala, se é o GitHub, o bitbucket, o que for. Se você não fala nada, ele vai entender que é o GitHub, mas se você quiser baixar do bitbucket, do githia, de outro serviço de gerenciamento de repositor, o git, né? Você vai utilizar com esse menos Hub aqui. Então, é assim que você aprende os comandos do nextflow. Claro, você pode ir aqui na página de documentação, né? O docs.nextflow.io, você vem aqui em command line interface, e vai ter tudo isso, né? Explicar e tal. Mas, por além do comando, você já consegue, só no menos H, deixa eu ver que outro comando tem aqui, drop menos H, clean menos H, enfim, você consegue acertar todos os parâmetros. Então, beleza. Vimos aqui o NFCallList, ele mostrou, todo mundo. Eu posso dar aqui o NFCallList local. Ops, não é o list que ele fala. Deixa eu ver aqui. Esse menos H. Beleza. Então, o list aqui, ele vai mostrar os pipelines que eu tenho, que existem, e os que estão locais, ele vai ficar mostrando aqui que já foi baixado alguma vez, quando foi, e se tem a última versão ou não. Beleza. Eu posso baixar mais uma vez qualquer um, Então, agora eu vou baixar ou virar o Recon. E, por falar nada, ele vai pegar a última versão, que aqui no caso de virar o Recon, é o 2.5. A última versão estável foi oito meses atrás. O Ernie Fusion, a gente teve uma hora atrás, teve uma release. 2.0. Beleza. Baixo aqui o Recon, vou dar o NFCallList. Mais uma vez, está aqui. Vira o Recon. Baixo agora, versão correta. Beleza. Já que a rede baixou, lembrando que não tem nada que me apassa a training, por hora, só que como eu estou rodando as coisas aqui, ele aparece alguns arquivos no Next Flow, mas eu não criei nada ainda. Marcel, e onde é que está então? Se você usou o Next Flow por baixar esses pipeline, onde é que eles estão? Então, eles ficam aqui na minha pasta de usuário. Essa variável aqui do Bash, ela substitui sua página no usuário, barra 1, barra Marcel, por exemplo. Dentro de ponto Next Flow, que é uma pasta oculta, assets. Vou para aqui. Ok. manter um tree aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Não. Enfim, o Next Flow, quando você faz o Next Flow Pool, ele baixa e salva para você o pipeline. Certo? Aqui, como está no Gitpod, não está muito claro para mim onde que ele salvou. Certo? Mas, enfim, esses pipelines estão salvos e são gerenciados pelo Next Flow sem que você se preocupe onde é que eles estejam. Então, aqui vamos, por exemplo, rodar, sei lá, aqui o Next Flow Run. Eu vou optar o RNA-seq. Certo? Pipeline. Eu quero que rodar ele. Eu já baixei ele. Então, se eu não tivesse baixado feito o pool, ele ia fazer agora. Então, ele ia baixar para mim. Certo? Eu vou usar o Profile. Isso aqui é uma coisa que a gente não viu ainda. que vai ver no dia de configuração, mas entenda o que é um parâmetro que eu posso falar para o meu pipeline. Eu vou rodar no meu futuro local, na nuvem, uma versão de teste, rodar com tal parâmetro. Enfim, você consegue definir um conjunto de configurações. Aqui eu vou usar o Docker e teste. Se eu dar Enter, ele vai dar um erro que a gente já viu que é spikeline. Ele tem que ter aquele parâmetro de outdir, onde vai saber os resultados. Então, eu coloco aqui outdir, resultados. Não que eu quiser, mas eu quis colocar resultados. Vamos rodar aqui. A versão aqui com revisão menos R, e eu quero usar esta. Ele já começou a rodar aqui o pipeline, ficou RNASIC. O run name, aquele nome aleatório que eu falei, que é sempre um adjetivo e o nome de um cientista. Ele já vai colocando aqui, vai usar com o Docker, qual é a pasta, onde que está. Então, de fato, ele está aqui, eu já estava procurando, claro, não sei porque não apareceu, que é o home.nexflow.assets. Aí o namespace aqui é nfcore, poderia ser nextflow.io, poderia ser o nome da sua empresa, o teu nome, o que você quiser. E por último, de fato, o nome do pipeline. O profile, a gente colocou o Docker e teste. Ele já mostra que está o arquivo de configuração principal, não tem apenas um, mas o principal. E as entradas, mas eu não falei de um arquivo de entrada. Na hora que você coloca o profile de teste, o perfil de teste, ele já tem alguns arquivos para teste para você. E é o que está acontecendo aqui. O alinhador foi o salmo padrão, ele colocou que o máximo de memória que passa a utilizar era 6 GB de RAM, no máximo 6 horas, com as duas CPUs, e começou a rodar. E está rodando aqui. Vocês podem ver que tem várias etapas. Aqui está 0 de 3, algumas já foi, um de um já foi concluído algum sucesso. Na hora que ela foi concluída, a gente tem aqui o diretório que a gente aprendeu a ver ontem, dentro da pasta work. Então vai ter que ir dentro dessa pasta aqui, vai ter todos os arquivos, configuração e executáveis dessa etapa, dessa tarefa do processo, que o processo tem várias instâncias, 10 amostras, 10 instâncias, 10 tarefas. Então cada uma da sua pasta isolada. E aqui ele está rodando. Enquanto ele roda, vamos abrir aqui um outro terminal. E aqui ele está rodando. Vamos lá em Home, Next Flow. Vamos aqui em Assets, Core. E aqui os dois que eu tinha baixado, o Viral Recon e o RNASIC. Agora é RNASIC. E aqui estão todos os arquivos do Pipeline. Certo? Então aqui, como vocês viram, ele está rodando. Ele vai demorar um pouco, porque embora seja um teste, ele tem uma quantidade razoável de dados, então esse Pipeline ele demora um pouquinho para rodar mesmo o modo de teste, certo? Vocês viram que é um Pipeline que de fato não é simples, ele tem várias etapas. Se a gente for lá no site do NFC Core. Pipelines, RNASIC. ele tem aqui várias etapas, sendo que cada uma das delas, se você for 100, é maior que você 100 instâncias, né? Ele tem todas as ferramentas. Beleza. Então aqui, ele está rodando aqui. Então aqui, o Prepare de nome tem várias vezes, né? O FastQ tem duas vezes aqui, então 5 de 5 aqui. Aqui, 4 de 5. Uma coisa interessante que vocês veem aqui, um aqui está 1 de 5, aqui está 4 de 5. Esse é um exemplo excelente, está paralelização acontecendo ao mesmo tempo. Partes de um processo está rodando aqui ao mesmo tempo que parte daqui e o Pipeline, sempre que possível, ele vai tentar otimizar os recursos da tua máquina para executar o máximo possível o Pipeline, certo? Então aqui a gente pode ver o nextflow.config que é o principal arquivo de configuração. Vamos abrir aqui ele. Vou baixar um pouquinho aqui para que dever. Então é aqui que está toda a configuração desse Pipeline. Marcelo falou que é o principal, mas tem outras. Beleza. Aqui vai ter o grosso, mas eu acho que, dentro da pasta conf, aqui a pasta conf, aqui embaixo, ela tem outros arquivos de configuração, que é justamente as configurações para testes, né? Então esse é o arquivo principal, mas ele mesmo inclui configurações, outros arquivos de configuração. Então no final vai ser resolvido isso aqui para você ter todo a configuração final. Inclusive, o nextflow.config é um comando. Deixa eu mostrar ele aqui. Enfim, enquanto carrega aqui. Então aqui é o arquivo de configuração. vão ter aqui várias informações de autor, algumas funções. Então aqui vai ser para usar o Docker. Se for perfil de Docker, vai usar o Docker, emulação. Se for ARM, vai mudar isso aqui. Se for os parâmetros aqui de saída no final, vai ficar nulo por padrão. Então você tem que dar um Alt-Lift, como vocês viram. Skip. Toda a configuração ela está aqui. se vocês deram o nextflow-h como eu dei, o help, você tem aqui, config. Ele dá a configuração resolvida. Então se eu der o nextflow-config aqui, ele vai me dar esse arquivo, mas não é só o que eu estou vendo aqui, sim resolvido, incluindo os outros, resolvendo algumas coisas, escolhendo perfis, se você escolher algum, ele vai mostrar aqui. Isso aqui, mas um pouco mais real. É o que de fato vai ser utilizado pelo pipeline, certo? Aqui eu tenho... Mais uma vez, a gente só vai ver a parte de configuração, acho que é amanhã ou depois da manhã. Então assim, não se atentem muito a entender o que está aparecendo aqui. Apenas compreendo que existe um arquivo chamado nextflow.config, que é o principal arquivo de configuração do pipeline, certo? Aqui que vai ter boa parte da configuração desse pipeline vai estar aqui. Segue rodando aqui o pipeline, como eu falei, o pipeline aqui é grande. Sempre que já tem alguma tarefa, ele já bota aqui o id do resto do diretório. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui, deixa eu abrir de novo aqui, é que não só você tem perfil de... Ah, UziConda, UziMamba, UziDocker, você também tem perfil de... até de instituição. Ah, no Clanser da minha instituição é assim assado. Então, deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, UziMamba. Vou procurar aqui, você que tem um clique em algum lugar para ver qual é o arquivo. Ah, UziMamba. 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 Ele segue rodando. Então, aqui vai ter em algum arquivo de configuração o perfil do Crick. Que eu não estou conseguindo encontrar aqui. Ele apenas fala que tem o perfil. Crick, beleza. Eu acho que ele não está configurado, mas o importante é que você, quando criar o pipeline, você pode muito dar um nextflow run, um NFCore, até uma hora, e você pode alterá-lo para ter um perfil, o FRN, por exemplo. De modo que ele, ah, o cluster do FRN utiliza o Slurm, que é um escalonador de lote, uma ferramenta para você conseguir executar, ele vai iniciar o compartilhamento de recursos em uma estrutura de cluster. Então, na hora que eu colocar o profile do FRN, ele já sabe que é Slurm, já coloca atrás das características, então ele já está pronto para ser utilizado na minha instituição. Qualquer pessoa que quiser usar no FRN, o cluster do FRN, o RNASIC, o NFCore RNASIC, já vai saber que é só dar um profile do FRN e está tudo pronto, certo? Esses perfis ajudam muito nesse sentido. Aqui no próprio nextflow.config vocês vão ver algumas informações sobre Docker, sobre Conda, certo? Se vocês virem aqui no diretório de BIM, seria bom ver por aqui. Mas, enfim, aqui no BIM, vocês vão ver que dentro do diretório tem vários programinhas, certo? E sempre que você coloca um programa no diretório BIM, o nextflow automaticamente coloca no variável de ambiente que ele consegue encontrar o teu programa. Você fala apenas o nome dele e ele vai encontrar o que está nessa pasta BIM e você consegue utilizar para o teu pipeline, certo? Então, tem um mundo de coisas que vocês podem ver aqui. Deixa eu abrir no próprio repositório que eu acho que é melhor. NFCore, RNASIC. Então, eu vim aqui no GitHub, vocês conseguem ver melhor aqui os arquivos de configuração, que tem vários. Até para módulos aqui tem algumas coisas, certo? Então, para tal módulo com tal nome, eu quero que vá para esse diretório, eu quero que salve assim o assado, entendeu? Então, assim, configuração é um mundo de coisas, realmente é bastante coisa, vamos ver com mais calma na sessão de amanhã, se eu não me engano. Aqui, vocês podem ver também, o BIM módulo que tem o BIM, também tem o LIB, certo? O diretor do LIB, que você bota algumas bibliotecas que você quer utilizar e módulos. E aí, tem alguns módulos que estão instalados nesse pipeline, então, em relação ao módulo NFCore, tem vários módulos aqui, que os autores desse pipeline não escreveram na mão, eles aproveitaram que o módulo existia e apenas instalaram o módulo do pipeline, certo? E eles conseguiram ter tudo direitinho aqui para utilizar. Eu acho que, por hora aqui, a melhor a gente já começar a tentar criar o nosso pipeline, digamos assim. Acho que... Ficar esperando aqui se terminar demorou um bocado. Mas, por exemplo, aqui no diretório, como a gente viu, a gente usou o run, o nextflow, o run, o corn, e seek, com o profile de teste, e doc, a revisão, eu tenho essa aqui. Beleza. Mas, Marcel, eu criei um arquivo de configuração local aqui na minha máquina que eu quero utilizar. Você pode utilizar o menos C, ou menos C maiúsculo, e o nome do teu arquivo de configuração. E aí, ele vai ser levado em consideração pelo nextflow. Então, de novo, nextflow menos H, é com o run que eu vou estar utilizando. Então, eu vou dar um run menos H, na verdade. Eu vou fechar aqui porque ele está deixando um pouquinho lento. Está prejudicando aqui o nosso treinamento. Mas, enfim, eu dou um nextflow, run menos H. e ele vai mostrar aqui o menos C. Ah, não, porque o menos C, de fato, não é do run, é do próprio nextflow. Então, menos C. Então, você dá um menos C minúsculo, ele vai adicionar o arquivo de configuração que você deu aos demais, que tem vários. E aí, vai ter uma questão de prioridade, certo? Porque aí, no próprio site da documentação do nextflow, ele fala qual é a prioridade. Mas, tem uma prioridade entre os arquivos, o que está no arquivo do workflow, o que está no nextflow.config, o que está aparecendo. E aí, também tem o menos C maiúsculo, que aí, no caso, ele usa o que você falou e sobrescreve os outros, né? Então, depende do que você quer. Pode ser que seja melhor esse aqui. Esse outro aqui eu estou para falar aqui. Uma coisa legal que você pode, em vez de usar o nextflow run, você pode usar um nfc launch, que é o doquinho rnsec. Ops. nfcore rnsec. Quando você rodar esse comando na tua máquina, ele vai, beleza, você falou que é o rnsec core release que você quer. Eu quero a última, que é o 3.10.1. Dá um enter, ele dá uma checagenzinha, e aí ele fala, beleza, você não deu nenhum parâmetro, eu apenas falei que ia rodar o rnsec, eu não falei mais nada, só falei a versão. Aí ele fala, você quer utilizar a linha de comando ou o navegador para você preencher esses parâmetros. Eu vou colocar aqui navegador. Cliquei em open, ele vai abrir um sitezinho para mim preencher as informações. Então, aqui tem todas as informações, o pipeline, a versão, o ID. Aqui, vamos lá, qual o nome? Vou dar o nome disso, sei lá, treinamento, execução, run do treinamento. Então, perfil, vamos usar de novo, docker e teste. Onde vai ser salvo os arquivos intermediários, a pasta de trabalho? Agora, deixar o padrão que é o work. Você quer que ele retome de uma execução passada e interrompida? Sim, não. Os inputs, e aqui, mas o que é o input? É um caminho para um CSV que tem informação das amostras que você quer utilizar. Ah, o Aldi, então ele tem aqui todas as descrições e ajuda, clicando aqui, o que é isso? Tem uma ajudazinha aqui, então assim, é um formulário riquíssimo para você colocar os valores e rodar esse pipeline, certo? E a vez que você tenha preenchido tudo isso, você clica em launch workflow aqui embaixo e ele vai executar. Então, aqui no caso, eu não preenchi as coisas direito, né? Mas, aqui, ele já pegou. Eu escrevi lá no site, coloquei em launch, ele se comunicou de volta aqui e falou, baseado no que você digitou lá, esse é o comando. Eu botei o nome para o treinamento, fato profile, me deu aquele teste, falei para fazer o resume, beleza, eu quero rodar assim. Isso vai dar um erro, mas o importante é mostrar para vocês como funciona, que você dá um NFCol launch do terminal, ou no terminal você continua, ou ele abre o navegador, super rico em informação e detalhes, para ele ajudar a preencher os parâmetros, no final você clica em launch e ele se comunica de volta e vai rodar aqui com tudo que você escolheu. Vou cancelar aqui, porque eu não quero que ele execute, queria apenas mostrar o NFCol launch, mas você já vê como ele é poderoso, certo? Outra coisa, vocês viram que eu utilizei o nextflow pool para baixar o pipeline, mas é que no momento eu quero apenas dar o nextflow hello, então se eu fizer aqui, por exemplo, nextflow, tem nextflow list? Nem lembro. Pronto, nextflow list, ele mostra todos os pipelines que eu tenho baixados, só tem dois aí, se eu der o nextflow hello, que é um pipeline do GitHub do nextflow.io, certo? O padrão de busca lá, ele vai baixar, aqui ó, o plugin, ele está baixando e vai executar. Vai lá, olá mundo em algumas linguagens, né? Se depois disso aí eu rodar o nextflow list de novo, ele vai mostrar o hello. Beleza. Onde é que eu estou querendo chegar? em alguns casos são tensas da internet. Então, no teu cluster, por exemplo, você quer rodar um pipeline e você não tem como baixá-lo lá na hora. Então, o que você pode fazer é usar o NFCode download. Então, eu vou baixar aqui o single cell RNSIC. Eu quero essa versão. Marcel, e por que eu não baixo simplesmente com o nextflow pool? Porque tem outras questões que são baixadas durante a execução do pipeline, como a imagem do Docker, como a imagem do Singularity, que é uma outra tecnologia de container que vamos ver amanhã, certo? E aí, como é que eu faço? No meio do caminho, ele vai baixar, eu não vou conseguir baixar porque eu não tenho que ter medo da erro. Com o NFCode download, ele dá essa opção. Baixar também a imagem de container, sim, eu coloquei Singularity aqui. Eu vou concordar. O caminho, eu não queria o caminho de novo, na verdade. deixar o padrão mesmo. Eu quero essa versão, eu quero baixar com Singularity, eu não quero definir uma pasta, eu quero baixar ele comprimido, compresso, eu quero com zip, com um arquivo um pouco menor. Eu tenho não, não sei o que, mas enfim, ele vai baixar o arquivo inteiro, né? E vai baixar o que é necessário. Então, fazendo esse comando, eu consigo, deixa eu ver aqui, é porque o Singularity não está instalado, lá na matéria também, ele explica, no GatePod, a gente não instalou o Singularity, não funcionou por causa disso. Beleza, tem isso feito, isso aqui basicamente é um resumo de como você, como usuário, vai utilizar a semana do NFCore. Você vai listar os pipelines que tem remotamente e na tua máquina, certo? Com o list, você vai usar o NFCore launch para abrir ou uma linha de comando, mas com vários recursos, ou o navegador para preencher esses valores, você vai usar o NextFlow Run para executar, deixa eu ver o que mais tem aqui do NFCore. Você vai usar o NFCore download para baixar o pipeline e os arquivos que sejam necessários para você utilizar offline, certo? Então, para o usuário, basicamente, são esses quatro comandinhos aqui, é bem tranquilo, certo? E sempre usando o NextFlow para de fato executar de fato os pipelines, certo? Vamos agora para uma segunda parte. que é para desenvolvedores, beleza? Então, aqui, agora sim, vamos começar a utilizar aquela pasta que eu tinha criado que era em training, né? Onde é que a gente estava? Era o GipBody. Deixa eu ver, não lembro qual a pasta que a gente estava. isso, beleza. Então, vamos para a pasta training que eu criei, beleza. De novo, tem só algumas coisinhas que eu rodei o pipeline, né? Então, ele vai ter aqui resultados, eu limpei ela, então, não tem mais, só uns arquivos ocultos de log, mas beleza, limpei aqui a pasta. Vamos agora criar o nosso pipeline, certo? Criar um pipeline, eu preciso do NFCore? Então, é como eu falei. Você não precisa do NFCore Tools, da ferramenta do NFCore para criar teu pipeline. Você pode criar sua pipeline normal e usar o NextLock para rodar e pronto. A questão é que o projeto NFCore, ele criou um conjunto de melhores práticas para se criar pipelines. E aí, vale a pena utilizar as ferramentas deles e é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, certo? Então, bora digitar agora o comando de novo, só o NFCore para ver o help, né? E agora tem todos esses comandos para desenvolvedores. Vamos começar com o primeiro, NFCore Create. Dá um Enter. Ele vai perguntar. Beleza, vamos criar aqui com a versão da NFCore Tools 2.3.2. Qual é o nome do teu workflow? Bora chamar de demo, demonstração, né? Descrição. Essa é uma descrição do meu workflow. Enter. Auto. Aqui, Marcelo Ribeiro Dandas. Descrição. Caramba. Coloca aqui meio, enfim, Enter. Você quer customizar alguma parte, tal? Não, agora customizar nada, agora deixar o padrão. E aí, ele está criando um pipeline chamado demo. Beleza. Aí, ele falou, lembre-se de criar um diretor no GitHub para ter tudo versionado do que você está fazendo aqui. é obrigatório, não, mas é fundamental, ajuda muito na prática de desenvolvimento você ter um repositório do GitHub com tudo sendo versionado e o que facilita qualquer pessoa que me exergue um data pipeline, que é só dar o next low run e o endereço do namespace e o mribeirodantas barra meu pipeline e ele vai rodar. Aqui ele já está pronto o comando que você tem que digitar para fazer isso, para enviar para o GitHub, certo? E é aquele aviso que eu falei, é importante, se você está interessado em adicionar esse pipeline para a comunidade do NFCore, antes, venha conversar com a gente para ver se de fato vai interesse, se você não tem um desperdício de trabalho. Tem também aqui algumas informações de como entrar, beleza, na comunidade, beleza, vamos aqui dar um ls de novo para listar a minha pasta atual e tem agora uma pasta chamada NFCoreDemo. Beleza, se eu abrir ela aqui, tem várias e várias coisas aqui dentro. Vários e vários arquivos, né? Beleza. Vamos dar aqui um git status, ele mostra que de fato é um repostor do git, eu posso dar até um git log aqui e já tem um primeiro commit que o próprio NFCore foi para mim, que ele chamou de criação do modelo inicial, né? Beleza. Eu posso dar um git branch para ver todas as branches. Quem não souber nada de git pode ficar um pouco perdido aqui, mas entenda que aqui a git é a ferramenta para fazer versionamento, controle, administração de um projeto de código, certo? então aqui ele tem três branches, a principal, que é uma das pessoas que vão utilizar de fato, a dev, que está em desenvolvimento antes de uma release e tem um template que não é para você mexer aqui, tem várias coisas que se você mexer vai quebrar. Então é interessante você saber que não é para mexer no branch de template, certo? Então a gente pode ver aqui vários arquivos em relação a Ah, certo, tem algumas coisas aqui, configuração, tem vários arquivos de configuração, o diretor de BIM, ele tem um arquivo, ele tem um programa já que o próprio, ele ficou quando criou esse pipeline para você, ele já trouxe esse programinha, daqui a pouco vamos entender por quê, certo? Ele já vem em algumas bibliotecas também, documentação já tem um pouco também, então ele já traz muita coisa pronta para você começar a editar e utilizar, entendeu? Então, subworkflows, workflows, módulos, tem já bastante coisa. Vamos fazer aqui uma coisinha, agora já rodar o nosso pipeline. Marcel, rodar o quê? Não tem nada aqui, não fiz nada, já tem uma demonstração básica para você conseguir interagir um pouco com esse pipeline. Então vamos voltar para a pasta anterior, vou dar o next flow, run, esse NFCore demo, o perfil, ele já criou para você, o perfil tanto de Docker como de teste e como sempre, eu vou dar um diretório que eu vou chamar aqui de meus resultados, meus resultados. Vou rodar isso aqui. E aí já tem todas as informações iniciais aqui que o NFCore faz para você, o nome, está usando o Docker, tal versão, aqui é 1.0 dev, não é só 1.0 estável ainda, é 1.0 dev, certo? Os dados que está utilizando aqui, que são de teste, memória máxima, e já tem aqui quatro processos de demonstração que ele vai checar os arquivos, vai rodar o FastQC, vai rolar uma ferramentazinha aqui, vai gerar um relatório com o mode QC, parecido com o que a gente fez ontem, na nossa prova de conceito de um pipeline de RDSIC, certo? Então aqui, 1 de 1 já foi, está agora rodando esse 0 de 4 aqui, então já temos o nosso pipeline que a gente já fez digitar NFCore Create, já temos um pipeline, já estamos conseguindo utilizar e ver alguma coisa acontecendo e vamos ver resultados na nossa pasta de resultados, certo? Espera mais um pouquinho para ele terminar aqui, para a gente fazer os resultados. Pronto, demorou aqui um minuto de 30 segundos, ele falou que foi completado com sucesso, nesse dia e tal, beleza, eu posso agora vir aqui, cadê? Vai ter uma pasta chamada meus resultados. Às vezes demora um pouco para atualizar aqui, pelo terminal a gente pode ver melhor. Ah, não, está aqui, meus resultados, porque ela fica aqui em cima. Meus resultados. Então vou ter aqui o relatório do mundo que eu sigo. Eu posso, como ontem, clicar aqui em baixar. E está aqui o relatório desse teste que a gente fez com as amostras aqui e tal. Beleza, conseguimos ver alguma coisa. Então já temos um teste básico do nosso pipeline. Quando você vai desenvolver um pipeline, uma função que você usa muito do NFCore é o Lint, certo? Então ele vai checar todos os arquivos do seu pipeline para ver se está tudo de acordo com o padrão, o padrão ouro, certas melhores práticas de desenvolver um pipeline. Aqui eu estou fora do diretório, então ele vai dizer que está errado, né? eu vou entrar aqui no NFCore demo que é a pasta do meu pipeline e vou rodar o NFCore espaço Lint. Ele vai fazer uma checagem de todos os arquivos e no final vai dizer o que está ok, o que não está, o que tem que fazer atenção, alerta. Então pronto, aqui nada falhou, tem alguns avisos, algumas alertas, mas nada demais. Aqui, por exemplo, ele fala, tem novas versões desses módulos, certo? Mas fora isso, quase tudo passou. E aí ele tem alguns avisos aqui, mas beleza, no geral, o link deu certo. Vamos ver aqui um arquivo como o código de conduta, certo? E bora apagar tudo, dizer que eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Beleza, se eu der agora um NFCore Lint, ele vai dar um, deve falhar. Opa, não salvou aqui. Eu estou na pasta errada. Vou pedir aqui o código de conduta. Eu estou na pasta errada. Eu faço o que eu quero. Estou mudando aqui o código de conduta do meu pipeline. Então eu vim agora aqui dar um NFCore Lint, ele vai dizer, esse arquivo você não pode mexer. É aqui, um teste falhou. Aqui, ó. O código de conduta não bate o modelo, o template que ele tem que ter. Então tem uma pasta, na verdade, que tem um link que mostra todos os arquivos que você não pode modificar. Então são esses arquivos aqui que você não pode modificar. Se você quiser, dizer que não, mas esse, por alguma razão, eu não quero mandar para o NFCore, é um pipeline meu e tal, eu quero mudar ainda assim. Beleza, aí tu vai fazer o quê? Tu vai vir no arquivo, NFCore e emel. E vai acrescentar aqui embaixo, ó, que o código de conduta, acho que é assim o nome, né? Ele, você quer que ele possa ser modificado. então, isso já não seria certo para o NFCore, mas imagine que tem algum arquivo de configuração, alguma coisa que não pode mudar e você quer mudar para o seu caso e você não quer ficar recebendo esse erro porque não é um erro para você. Então você vem aqui e vai conseguir, colocando isso aqui no arquivo do NFCore, é meu, né? Nada falhou porque você falou que está ok. E aí ele fala aqui, ó, tem um teste que foi ignorado, que é o quê? Esse arquivo não era para poder ser alterado, mas você falou que não é um erro, então não vai ser mostrado como um erro. Beleza? Deixa eu ver outra coisa aqui. Quando você está alterando esses arquivos, né? Às vezes, vou dar aqui um Git Checkout, um código de conduta para voltar ele para o padrão dele, certo? Digamos que eu vou pegar essa linha aqui. Não estou mudando o conteúdo, certo? Apenas mudando o... formatação, vou colocar assim. Então, eu não, né? Eu não mudo o conteúdo em si e tal, ok? O que vai acontecer na verdade? Tem uma ferramenta que se chama de Prettier, que ele vai checar a formatação de arquivos de Markdown, de texto, de documentação, então você pode dar um check, ou apenas um traço por C, ele vai checar o arquivo, ops, e dar um ponto depois. E ele vai checar os arquivos, sobre quais arquivos estão com alguma... Não é que está errado, mas não está no padrão de escrita, certo? E ele fala, olha, tem arquivos aqui, tem dois logo que tem algum problema. Então, o que você pode fazer é dar um print, em vez de ser check, em vez de ser write, e aí ele vai alterar. E vai aparecer, na hora aqui, é que geralmente a gente coloca no Markdown, um espaço depois do título de Karatista, tem um espaço depois e ele foi alterado. A gente abriu o nosso NFCore ML, que está errado aqui, talvez não tinha uma linha no final, uma linha em branco, ou o espaçamento não estava correto. Então, o Prettier, ele ajuda a garantir uma consistência de formatação, documentação entre os arquivos de texto, certo? A gente pode, por exemplo, vir aqui no nextflow.config, ops, nextflow.config, eu vou, tem vários, ah, meu Deus, tem vários parâmetros aqui, né? Deixa eu baixar isso aqui. Eu vou colocar mais um. Vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, um, ele vai ser céu, e vou colocar aqui, não sei para que ele está, bar, e vai ter um valor igual a 100, certo? Beleza, creio Deus, vamos lá com o meu arquivo de configuração. Agora eu vou dar um nfcore lint, vamos ver o que vai acontecer. Opa, dois testes falharam, que testes são esses? aí ele fala, olha, o parâmetro full desse arquivo de configuração, ele não está no nextflow esquema. O parâmetro bar também não está no nextflow esquema. O que que é isso? Bora abrir esse nextflow esquema. Perdão, esse nextflow esquema aqui, e é um arquivo JSON, tem várias e várias informações sobre o pipeline. Quando você usou aquele nfcore launch e ele mostrou aquela página web, cheio de informações, ajuda, descrição de cada campo, exemplo, ele veio desse nextflow, desse JSON aqui, esse esquema. E sempre que você cria parâmetros, os melhores práticos do nfcore, aí você também cria informações sobre os seus parâmetros. Para que quando eu vou rodar um nfcore launch, por exemplo, tenha todas as informações da documentação que você gerar automaticamente com isso, certo? Então o que ele vai fazer? Bora, criar isso aqui. Pô, Marcel, mas dá medo aqui, olha o negócio em diesel aqui, eu vou ter que digitar na mão isso aqui. Não, você não tem que digitar na mão. Você vai vir para o terminal, digitar nfcore de novo, ops, vai vir aqui, vamos lá, tem o create que a gente já viu, o link que a gente já viu, tem outro comando que é o esquema, que são ferramentas para isso. Então vamos rodar aqui nfcore, esquema, vamos ver o que vai acontecer. O esquema tem as opções aqui. Beleza, eu quero criar, eu quero um build, eu quero criar o esquema aqui para essas variáveis novas, então ele fala, encontrei um parâmetro do outro chamado full no arquivo de configuração, mas não está no esquema. Você quer adicionar esse parâmetro no esquema? Y, sim, quero. Também encontrei o bar, beleza, também quero. Beleza. Então, você quer criar, você quer abrir o navegador para editar o esquema com isso aí? Beleza, eu quero. Y e enter. Ele vai abrir uma página e aqui eu vou ter uma interface web para me ajudar a criar esses parâmetros. Então, vou procurar aqui, cadê o full bar? Deve estar lá embaixo. Está aqui. Então, ele automáticamente identificou que o tipo desse parâmetro é um string e o valor padrão que eu coloquei é o marcel. Eu quero que o padrão seja sem nome. De fato, é um string, eu quero manter como string. eu quero que seja required, é necessário se a pessoa, assim como o altdir, se não der esse parâmetro, o pipeline não roda. Vou colocar aqui é um required. Eu quero que apareça um iconezinho com a pessoa, sei lá, human, será que tem alguma coisa aqui? Vou colocar uma pessoazinha aqui. Aqui, será que tem um relógio, será que tem alguma coisa assim? Um relógio. Perdão. Então, eu vou vir aqui e colocar qualquer outro ícone que eu quiser. Está um carro batendo. Eu vou colocar uma flor no final, né? Enfim. O nome é esse bar mesmo, a descrição é um parâmetro de número. Aqui, eu posso botar aqui o nome da pessoa que está executando o pipeline. Aqui, eu posso aumentar. Se é o número, eu ligo dessa barrinha aqui para alterar o número. Ele já sabe que é o número, né? Podia ser também um boleano, um número fracionário. Beleza. E eu vou mexendo aqui e ele vai aqui embaixo criando meu JSON, certo? No final, eu posso ter manualmente aqui em inspecionar o JSON, certo? No final, aqui em cima tem outros funcionamentos, né? Eu posso adicionar mais parâmetros ainda por aqui. As coisas. Eu vou ficar com isso e clicar aqui em finish. Ele vai falar, então está feito. Terminou tudo aqui? Realmente, terminei. Então, ele vai salvar e falar, pronto, está feito. Eu vou vir aqui e voltar para a Tools. Se eu der um link de novo, o que será que vai acontecer agora? Eu não mexi nada aqui. Eu estava tudo lá pelo navegador, né? Será que ele vai de novo dar um erro? Não. Agora nada falhou. Como é que pode? Se eu voltar lá e abrir o nextflow.config, o nextflow.esquema e procurar pelo full, agora apareceu. É o tipstring, o default é sem nome, não é mais o Marcel, o ícone é esse, a descrição é essa, aqui o bar também. Então, um arquivo que geralmente é chatinho de editar, que é um arquivo em JSON, na mão, já imaginou? Não. Com o NFCore.esquema, ele automaticamente usa aquela interface, você preenche o arquivo de esquema. Certo? Uma ferramenta que eu preciso mencionar é o black, que ele também faz uma checagem de sintaxe, certo? Diz que está tudo ok, beleza. Se não, um git status aqui para ver o que tem sido mudado no repositório, então eu já mudei algumas coisas, belezinha. A ideia é que você nunca ter que alterar o esquema manualmente, certo? Aí, deve ser que utilize o NFCore esquema para atualizar e editar e melhorar o teu esquema, o teu pipeline, certo? Se a gente for até aqui no site do NFCore em si, nos modos, pegar esses modos aqui, sempre que você tem essas informações do que é entrada, do que é saída, não é que isso é adivinhado, certo? Isso vem de arquivos de esquema e esse tipo de coisa que o NFCore tem, certo? que a gente não precisa mais, deixa eu ver aqui o NFCore de novo, para desenvolvedores, daríamos o Create para criar o pipeline, o Link, o esquema, beleza, e agora? Vamos trabalhar com módulos e workflows. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não comentei aqui, a gente pode ver aqui, a gente, modularização, como eu mencionei no comecinho, só vai ser amanhã, né? Mas vamos ver um pouquinho hoje de módulos, assim como a gente viu um pouquinho no primeiro dia, expandi um pouquinho mais agora de módulos e sub-workflows. Em módulos aqui, se você abrir a pasta de módulos, ele vai ter alguns módulos locais e alguns do NFCore. Os do NFCore, ele tem o FastQC, por exemplo, e dentro, ele vai ter o meu main.nf, que é, o módulo é um processo? Está aqui, o FastQC, ele é um processo. Então, aqui, quando é com condas, é com container, o que ele entra, o que recebe, o que de fato é feito, e aqui é só um bloco de processo, o módulo é isso. E tem o arquivo IML aqui, que tem várias informações, e é aqui que tem o que entra, por exemplo, quando eu estava mostrando aqui agora há pouco, isso é uma espécie de arquivo de esquema, certo? Eu estava mostrando agora há pouco, quando eu entrei aqui, módulos, vim aqui no FastQC, ele fala, a entrada é uma variável de mapa, chamada meta, e um arquivo chamado reads. Como que ele adivinhou isso? Está aqui, o meta, o tipo map, e o reads, o tipo file. Ah, descrição, está aqui, não é que ele inventou isso, está aqui, no arquivo. Então, cada módulo, ele vai ter o main.nf, que é o processo em si, certo? Com o bloco de entrada, de saídas, diretivas que a gente viu ontem, de container, tudo mais, e aqui o que de fato é feito no bloco de escrito, de fato o que o módulo faz. E no meta IML vai ter várias informações descritivas sobre o módulo. Se eu for aqui no módulo, que o si que é um outro módulo, mesma coisa, aqui no main vai ter, ó, bloco de entrada, saída, o script, e no meta IML vai ter as variáveis que entram, que saem, descrição, e tudo mais. Beleza, Marcel, já aprendi que tem módulo, que esses módulos, eles são processos prontos, feitos por especialistas, para eu facilmente utilizar no meu pipeline, mas como é que eu faço isso? Eu já criei um pipeline aqui, esse mnfcore demo, que eu não fiz quase nada ainda, mas ele está criado, pode acrescentar coisas a ele. Bora acrescentar. Então, eu posso vir aqui, mnfcore modules, e dar um enter, limpei com o control L, eu vou dar um enter, para ver que parâmetros eu tenho dessa ação módulos, do nfcore. Então, tem várias coisas, para começar aqui, tem o list, eu vou dar um nfcore module list, para listar, e aqui que eu estava confundindo no comecinho, quando eu estava usando o nfcore list para pipelines, aqui ele tem o local e o remote. se eu der um nfcore list, modules list local, ele vai mostrar os módulos que estão nesse reposição localmente baixados, que aqui vai ser, o pastqc, o mountqc, e esse custom que a gente viu, que estão aqui nessa pasta, o local, enfim, os módulos que estão aqui. Beleza, se eu der um remote, aí é diferente, todos os módulos são mais de 800 que a gente viu, tem aqui, todos os nomes dele, aqui em ordem alfabética. Ah, Marcel, eu quero adicionar no pipeline um novo módulo, o sumtools, por exemplo. Beleza, vamos aqui, o modules, só lembrando aqui, apertar mais para ver os comandos, install, tem aqui, e vou dar uma nfcore module install, o que acontece. Qual o nome da ferramenta? Ah, o nome é sum, ele vai completando, certo? Então, eu vou dar um sumtools aqui, aquele ban, ban tofq, que é o meu no comecinho. Essa é a mesma coisa que eu quero. Pronto, já está instalada. Se você vir aqui em módulos, de fato, você vai ver que vai ter, aqui dentro do nfcore, tem a nova pasta, que é o sumtools, que a gente baixou agora. Dentro dela, tem aqui o ban tofq, e tem o main, tudo que a gente quer aqui, informação, o que de fato é feito, e o meta yaml, que tem os detalhes, desse módulo, certo? Autor, que eu não gostaria aqui naquela hora, mas enfim, autor, o que sai, o que entra, descrição, palavras-chave. E como é que eu uso? Você basicamente só vai acrescentar isso aqui, que a gente não viu ainda, a gente tem mais detalhes amanhã, mas você adiciona isso aqui no teu arquivo de pipeline. Aqui na raiz, eu tenho o arquivo main.nf, que é o arquivo de pipeline. Eu vou abrir aqui, ops, botei com dois is. E esse é o arquivo que já veio, o comando nf.co.lite criou para mim, né? Então aqui eu tenho todos os includes, e o workflow e tudo mais. Então bora abrir esse demo aqui. Só para, eu fui um pouco rápido talvez, então aqui no meio ele tem, exceção para cada coisa, né? Mas ele falou, o workflow do pipeline, eu estou incluindo ele do arquivo, workflow demo, certo? Aqui ele. Então bora abrir esse cara. ele está em workflow demo. Pronto. E aqui você vai ver que ele tem uma parte onde ele importa os módulos. O papel é que você está aqui. Não tem que ser aqui, certo? Qualquer lugar, antes de chamar esse processo, está ok. Mas para ficar organizado, você procura a seção onde os módulos do nf.co.lite são instalados, e você dá aqui, eu vou instalar o sum tos. Aqui. Tendo feito isso, eu só venho aqui para o meu bloco de workflow, como a gente viu ontem, que ele está chamando todo mundo aqui, o fastq.sip, chamando custom, chamando todo mundo. Beleza. Eu só vou colocar aqui em algum lugar, onde eu queira, digamos que seja no final de tudo. E como é que é o nome aqui? É sum tos. Esse é o nome do processo. Eu vou colocar aqui. Aí o que acontece? É bom que eu venha aqui em módulos, e venha no meta IMA entender. O que ele espera de entrada? Ele espera de entrada um mapa, que vai ter o nome do ID, e se é single end ou parent, que é aquela que eu falei, que é bem comum em mim formar desses arquivos em paros ou não. Vai ter o input ban, que é um arquivo ban, e o split, que é boleão ou não. Então, levando para a atenção isso, que eu vou saber o que eu vou botar aqui como canal de entrada, e vou utilizar os meus operadores e tal, para ler de algum canto, pegar um channel from path, para ler o arquivo, ou from file pairs, como a gente viu ontem, e passar para cá. Então, assim, o trabalho que você teria de construir esse módulo, você não tem. Com o comando, que a gente colocou aqui, nfcore modules install, instalou, só fiz copiar aqui em cima, incluir aqui, e vou chamar o processo aqui. E lendo aqui a documentação dele, eu sei o que está acontecendo. Então, como vocês podem ver, é muito simples trabalhar, quando você trabalha com esses módulos, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Você vai lá, Marcel? Deixa eu abrir aqui de novo. Eu, muito útil realmente, eu gostei de utilizar esse módulo install, gostei aqui do, do, do Santos, beleza. Só que, me salvou muito o trabalho, olha a quantidade de coisa aqui, que só para digitar, demarulhar um pouco, imagina você inventar isso, achar o nome da imagem do container, o pacote. Marcel, eu, eu quero usar a versão diferente. No meu pipeline, eu quero usar a versão 1.10 do Santos. Beleza, o pipeline é seu, você pode fazer o que você quiser, né? Só que quando você der o nfcore link, vai acontecer uma coisinha. Ele vai, olha, teve um erro. Qual o erro? Um teste de módulo falhou. Por quê? Porque a tua cópia local, ela não, não coincide com a cópia remota do módulo. Então, o seu módulo foi adulterado. Isso é importante, porque pode ter alguma forma de segurança que alguém inseriu, enfim, mexeu no teu computador, alterou teu pipeline. Então, essa alerta, ela vai mostrar pra você aqui, ó, se você tá pensando que tá usando o módulo do nfcore, não é ele, é outra coisa, é ele alterado. E é importante que você tenha essa alerta. a questão é, agora, de fato, eu queria, eu quero um módulo alterado. Eu quero alterar isso aí. E aí, pra isso, é que a gente usa um outro comandinho que tem aqui, que é o patch. Certo? Esse patch, ele vai, vamos lá, ele vai criar um patch, certo? Qual é a ferramenta? É o SoundTools. Ele já completa pra você aqui, com o tab, ele completa. Essa é a ferramenta. Agora, ele gerou um diff. O que é isso? Eu posso vir aqui. Ele cria um arquivo, mostrando qual é a diferença, como era antes, como é agora. Criando esse arquivo de diferença, com esse simples comando, NFCoreModulesPatch, dizendo o nome da ferramenta que você quer criar esse patch, se eu der o NFCoreLint, ele não pode mais reclamar. Porque eu criei esse patch, ele entendeu que eu quero rodar uma versão alterada do SoundToolsBandToFQ. E, de fato, não deu mais erro, como vocês podem ver. Pode ser que passei, Marcelo, passou um tempo, eu não quero mais utilizar esse módulo. Vai dar um módulo, um NFCoreModuleRemo, vai colocar aqui o nome, SoundToolsBandToFQ, vai dar um Enter. E aí, ele fala, você tem que remover esse módulo, mas esse módulo, ele está incluído em um dos seus fluxos de trabalho. Está aqui, o include. De fato, a gente alterou lá. Aí ele pega, você quer remover ainda assim? Eu vou dar um ímpio e dizer que eu quero sim. Ao fazer isso, vai sumir aqui, a pasta sumiu, como vocês podem ver, só tem os três que já estavam antes. E ele foi, de fato, removido. Esse arquivo não vai existir mais. Eu vou voltar naquele FlowDemo. ainda vai estar aqui essa inclusão, porque eu tenho. Naquela parte, eu vou tirar, porque não existe mais esse módulo, né? Então, pronto. Isso é como funciona o módulo de Move, né? Então, já vimos como listar os módulos, como instalar, como remover, como fazer um patch. Eu posso também também um info. Eu quero informação sobre algum... Ops. Modios, info. Informação sobre o módulo. Tem vários, né? Esse módulo está instalado localmente? É que não. Eu quero informação sobre aquele que não... Ops. Não vai dar você apenas aperta, não. Não vai dar enter, não. Então, info, está instalado localmente? Eu quero informação sobre o módulo que eu acabei de remover. Então, ele não está instalado localmente. Eu dou um N. Ou um que eu nunca tenho instalado. Aí, qual o nome? Então, está aqui. Soundtools. E dali aí. Vamos ver um outro. Vamos ver se são Soundtools aqui. Calme. Dá um enter. Pega aqui. Olha a informação. Bonitinha na tela com um íconezinho. Ó. O repositório é esse. A ferramenta é essa. A descrição dela é essa. Calcula md, tags, md e nm. A entrada. Tem três canais de entrada que ele espera. Três de saída. O padrão esperado é esse aqui. sem instalar ele com esse comando. Então, acaba que ele ajuda muito a entender os módulos que tem e assim por diante. Certo? O NF-Core mod novamente. Basicamente, é isso para você utilizar esses módulos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O próximo passo é sub-workflow. Vou de novo dar o NF-Core aqui para listar tudo. Certo? A gente já viu o NF-Core Create para criar um pipeline com o arcabouço do NF-Core com as melhores práticas. O Lint que faz várias checagens do pipeline ver se está tudo ok. O Modules para você utilizar a amostra. Também como você criar seus módulos. A gente não vai abordar aqui hoje. Certo? Então, como utilizar módulos como... E agora vamos ver o esquema que a gente viu para gerar documentação, para gerar aqueles formulários. E vamos ver agora o de sub-workflows. Então, vamos dar aqui o sub-workflows e o Enter para de novo ver os comandos desse sub-workflows. Então, ele vai ter um info, install, list, remove e update. Bora dar aqui um sub-workflows e um list. Lembrando, como eu falei no primeiro dia, os módulos são os processos e os sub-workflows são fluxos de trabalho menores, né? Eles são conjuntos de processos que trabalham juntos. Então, assim como o módulos list ele pergunta o local remoto, bora colocar um local, e o que tem? Não tem nenhum. Bora botar um remote, né? Na internet que existe no NFCore. Então, tem alguns, não são tantos quanto o módulos, mas já temos alguns sub-workflows, que a gente pode, inclusive, ver no próprio site do NFCore, né? E aqui... Ah, não, perdão, aqui você não tem uma listagem dessa sub-workflow. Perdão, errou meu, errou meu. Então, voltando, você consegue ver aqui, eu quero dar um info, eu quero falar sobre um deles. Bora ver aqui, por exemplo, ele está instalado? Não. VCF, deixa eu ver aqui, impute, esse impute mix aqui. Ele fala, é o sub-workflow, esse é o repositório, ele faz isso, ele espera essa entrada, ele espera essa saída, para instalar, é assim. Assim como com o módulo, tu vai digitar aqui o NFCore, sub-workflow, install, e o nome. Ou não coloca o nome, ele vai perguntar naquela janelinha que a gente viu, né? Ele está instalando, aqui na pasta sub-workflow, vai aparecer ele, mas na de módulos, já aparece o glimpse, que ele utiliza, certo? o bcf-tools, que ele utiliza, então ele cria aqui o sub-workflows, o vcf-input-glimpse, mas como o sub-workflow é um conjunto de módulos, os módulos aparecem aqui, o glimpse e o bcf-tools, como sempre, o main.nf e o meta. O main.nf, e aqui no caso tem várias ferramentas do glimpse, né? Main.nf e o meta, e assim por diante. E aqui eu vou ter o main do próprio sub-workflow, que não é mais um processo, não é um bloco de processo, porque o bloco de processo é um módulo, ele é um bloco de workflow. Então ele vai incluir aqui esses módulos, esses quatro módulos ele inclui, e aqui tem o bloco de workflow que vai esperar algumas coisas, vai sair outra, fazer algumas coisas, direitinho aqui. Também vai ter um meta, certo? Com informações, quais os módulos que esse sub-workflow consiste, certo? Quem vai entrar, o que vai sair, todos esses detalhes ele já mostra aqui pra você. Assim como antes, eu posso remover o sub-workflow, aquele negócio eu nem perguntava nada, porque eu não cheguei a acrescentar em nenhum arquivo, né? Tava só o sub-workflow mais isolado. E ele apagou aqui os arquivos, como vocês viram. Então, o que vai ser? ver se tem mais alguma coisa pra falar sobre isso. Então, aqui, sub-workflows. Ele não tem o patch, certo? Sub-workflows. Também não vamos falar hoje sobre como criar sub-workflows. é um pouco mais complexo, a gente nem viu ainda módulos, né? Então, pode ser deixado pra depois. Mas, como sempre, se tem alguma dúvida, digita NFCore, enter, vai mostrar os comandos. Ah, create. O cliente não vai criar de fato, mas esquema. Vai mostrar os comandos do esquema pra você. Link. E aí, você vai, né? Pouco a pouco, aprendendo esses comandos em si. Outro coisa que você pode fazer é no próprio site do NFCore, né? E aqui em Docs. E tem uma documentação extensíssima, muito extensa, de várias questões de como utilizar, como criar o módulo que a gente não viu hoje, a gente vai falar aqui, certo? Usando componentes que não fazem parte do NFCore. Então, a documentação é bastante extensa, mas muito completa. Aqui em ferramentas também, como utilizar essas ferramentas, Então, cada um deles, o NFCore download que a gente viu hoje, o create, aqui na parte de módulos, o patch, aqui o sub-workflow, até o módulo de update que a gente não viu. Então, pode vir aqui, para baixar para uso offline, ele vai explicar bem, bastante texto aqui, imagem, como fazer, como criar um pipeline, ele mostra aqui um exemplo, certo? Customização, alterando o arquivo de template, enfim, fazendo lint, certo? Aqui criando o patch que a gente viu hoje, aqui atualizando o módulo, a versão, alteração, então são vários e vários comandos, certo? É bastante coisa, é um mundo, só essa parte do próprio NFCore, a gente tirou um dia do treinamento, só quer falar sobre isso, porque de fato é bastante conteúdo, mas a ideia que eu gostaria que vocês terminassem, esse dia de hoje, é ciente de que o NFCore, ele é uma ferramenta, independente do Nextflow, é um outro programa, mas que lhe ajuda a trabalhar junto com o Nextflow, seja criando novos pipelines, executando pipelines que já existem, fazendo TSS, o link de melhores práticas, você pode usar tudo do NFCore e não pretender enviar para o NFCore o pipeline, para uso pessoal, a tua empresa, a tua universidade, seu, você não tem que mandar, o NFCore compartilha esse conjunto de melhores práticas para qualquer pessoa utilizar, certo? Então você não é obrigado a utilizar a ferramenta, agora eu vou ter que dar para o NFCore, não, é uma escolha completamente sua, certo? Então assim, facilita muito esses modos, os subworkflows, essa parte de linting, a parte do esquema, a parte que você puder, ao invés de ter que digitar toda uma linha de comando, você dá um NFCore Launch e ele abrir o navegador com todos os campos, com ícone, com descrição, com um dia de lente de ajuda, isso faz uma diferença muito grande, certo? Então basicamente é isso, sobre hoje, a gente conseguiu ver aqui os arquivos, certo? Acho que é só, pessoal. Então até amanhã, certo? Amanhã a gente vai voltar para aquele material de treinamento, que é o training.net.io, certo? Sempre manda clicar aqui em cima, nesse simbolozinho que está em português. Vamos aqui começar o treinamento, a gente viu ontem até esse pipeline simples de RENESEC. Amanhã vamos ver a parte de dependência, container, canais, processos, operadores. E eu acho que é só ver aqueles slides depois. Mas enfim, é isso, pessoal. Então, lembrando que as dúvidas podem ser perguntadas, as questões, lá no Slack, no canal específico do idioma, ou em qualquer outro, mas o idioma tem mais gente olhando. e não só durante o período do treinamento que lança o vídeo, essa semana inteira, fique à vontade de perguntar por lá. Após essa semana, a gente provavelmente vai arquivar esse canal e vocês vão voltar a perguntar nos canais normais de ajuda, certo? Mas até lá, é indicado que pergunte esses canais porque vão ter mais pessoas expostas a lhe ajudar. Então, como eu falei, vai ter a parte de modularização e eu acho que é na última sessão da manhã, que vai ter bem mais detalhes sobre como fazer essas coisas. Então, fiquem tranquilos que amanhã muita coisa vai ficar mais clara, tendo visto hoje na prática como é que você usa, mas construir em si fica mais fácil amanhã. Então, agradeço a palestra de todos. Até amanhã, espero que estejam gostando e é isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.